Bom dia, meus amores! Estamos aqui iniciando mais um vídeo nesse canal e hoje o que? Rotina, consulta do Isaac. Hoje no pediatra eu vou levar vocês com a gente, tá? Nos acompanha aí. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o nosso like aí no começo do vídeo e a gente vai trazer mais conteúdo assim, de rotina com o bebê também pra vocês, tá? Se vocês gostarem. Se não, a gente não traz mais conteúdo, porque dá trabalho. Então é isso. Agora são seis e meia e hoje é um dia sete. Hoje ele faz um mês, mês é saída dele. Então a gente já vai pra consulta, levar ele e vamos ver o que que o médico vai falar dessa vez, como é que foi a evolução dele nesse primeiro meizinho, tá? Então bora lá com a gente. Olha só, gente, nós vamos pra nossa segunda consulta e hoje a gente faz o que? Um meizinho! Primeiro um meizinho do Isaac. Olha a carinha dele, gordinho, gente. Tá aqui todo prontinho já pra ir pra consulta. Olha como ele tá. A gente vai lá levar ele hoje, a segunda consulta dele no pediatra. Já coloquei aqui as coisinhas, a pastinha dele, a mochilinha com as coisas, coloquei tudo aqui dentro e aí a gente já vai lá levar ele. Ele tá dormindo, eu já troquei e aí já coloquei a roupinha dele dormindo. Olha como ele tá. A gente vai lá, né, amor? É isso aí, galera. Vamos lá. Vamos fazer a consulta, né? O mensal dele. Então, a gente já tá indo agora. Agora são, a consulta dele é sete horas, são seis e meia agora. A gente já vai lá mostrar pra vocês aí a saga do Isaac. Colocar minhas coisas aqui. Tá, ele eu vou apagar. Já coloquei tudo, tudo que ele precisa, né? Que é aqui pertinho, né? É uma coisinha rápida, é uma coisa básica, né? Eu já coloquei tudo aqui dentro dessa mochilinha aqui, ó, titinha. E já vamos lá. O maridão já pegou ele e aí, bora lá. O exame tá aqui que o médico pediu também pra levar nessa consulta e tá aqui todas as coisinhas dele na pastinha. Ó, então eu sempre levo aqui na mochilinha dele roupinhas, né? Por causa de ele fazer cocô, gofar e sujar. Tem um macacãozinho aqui, lá embaixo tem bode, tem calça, tem lenço, tem um coelho. Tinha um paninho de boca que eu já tirei, tem fralda. Tem pomada que eu deixo aqui desse lado. Eu tô jogando sempre água. Eu tô jogando sempre água morna no banho de chuveiro. Bastante. No banho de chuveiro ajudou bastante. E aí, ó. Tá com a mochilinha. A gente vai na conta com 6, 4 milímetros. Já tá 5, tudo certo. É 1,770. 4... 4, 760. É 1,770. Tá. Agora vamos esperar que a gente tá no coisinho dentro. Ação mesmo. É coisinho. Vamos esperar que tu vai poder marcar pra essa consulta que já enrola. É, a próxima consulta dele já tá marcada, ó. Que a gente já marcou já pro dia 22 do 3, às 7 horas também, com o doutor Lambac. E aí ele viu hoje também o teste do pezinho, que ele falou que tá tudo ótimo. Então, a gente... E ele tá tomando a vitamina também, que o doutor passou, que é a Aditil. Vou mostrar aqui pra vocês, que acho que ela tá aqui. Deixa eu pegar. É a Aditil. Essa aqui, ó. Aí ele toma de manhã, duas gotinhas de manhã. E aí ele também passou a pomadinha pra assadura, que ele tá com a assadurinha no bumbumzinho. Então, foram essas coisas, né, atualizações aí do Isaaczinho. E agora minha mamãe vai me trocar, né, pra eu poder... Já também meu mamadinho, agora eu vou trocar. Tá, gente? Meu cabelinho tá ficando cacheadinho, igual o da minha mamãe junto com o do meu papai, olha só. Assim, gente. Deixa eu só mostrar pra vocês, ó. Olha. Aqui, onde eu falei que tinha, né, que ele nasceu com a bossa, que fala com aquele líquido, dos dois lados... Eita, não tá deixando mostrar. O médico deu uma olhada, diminuiu bastante, que ele mandou jogar água morna. E eu tava dando banho de chuveiro com ele, né? E aí diminuiu bastante, que tinha uma bem grandona aqui e outra do outro lado. Aí já diminuiu bastante, ó. Tem bem pouquinho só agora, não tá tão alto assim mais. Mas antes tava bem grande aqui, ó, enorme, ó. Esse foi um dos motivos também que ele, que eu optei pela cesárea pra tirar logo ele, que ele tava sofrendo muito, tava batendo muito, eu senti a batida dele. E aí nasceu com essa bossa aqui, esse líquido. Aí tinha desse lado e do outro, já diminuiu bastante. É, mamãe? Agora eu tô bem melhor, gente. Já tô. Olha o look dessa criança, gente. Todo, todo. De pinguinzinho, mãezinho. Que riqueja. Olha o tamanho das minhas bochechas, gente. Eu também tô bochechudo. Engordei. Engordei um quilo. Cara de bravo. Um quilo. Olha só. Parece que eu tenho hora pro trás. Tá bravinho, mãe? Tá? Ui, minha riqueza. Ui, minha riqueza. É. 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 O meu é tão lindo. A cara da mãe, gente. Já troquei aqui a roupa. Fui com o cabelo preso. Já coloquei a pomada que o doutor passou pra ele. Já troquei. Ele tá bonitinho ali, todo trocadinho. E aí mais tarde a gente vai dar banho. Essas coisinhas tudo a gente vai fazendo a rotina dele. Mostrando aqui pra vocês, tá? Quem gosta, porque pediram aí no vídeo anterior pra colocar a rotina. Então a gente vai pôr a rotina da gente, que é essa daí, né? Então, enquanto isso, a nossa rotina é essa por enquanto. Ó, tá uma chuvinha gostosa. E aí nós resolvemos tirar a sonequinha agora à tarde. Depois do almoço. Ai, gente. Tava aqui tirando a soneca com o neném. Voltei pra atualizar vocês. É. Fiquei com um pouquinho de sono no neném também. E aproveitei que ele tava na sonequinha dele e aproveitei pra tirar a sonequinha junto. Depois do almoço. Agora são 13 horas e 40 minutos. E tá chovendo lá fora. Fica bem gostosinho quando tá chovendo tirar aquela sonequinha, né? Então aproveitei. E ele ainda tá aqui dormindo. Vou trocar ele, ó. Peraí. Ó. Tá mexendo os bracinhos. Eu vou trocar ele já. Tô esperando ele terminar o cocôzinho dele pra eu limpar ele. Pra poder trocar ele, gente. O doutor passou pra passar só algodão. Eu já tava usando só algodão, né? Mas aí ele falou que é só algodão mesmo em todo o bumbum. Então eu vou usar só algodão na bundinha dele e usar a pomada que o doutor indicou. Prontinho. Troquei ele. E ele não acordou. Tá naquele soninho profundo. Mas eu vou levar ele lá pra cozinha. Porque eu vou tomar um café agora da tarde. Eles sugam muita gente, viu? Então a gente tem que se alimentar pra poder amamentar eles. Então eu vou lá tomar o café e já vou levar ele também. Ó, a gente... Agora já é noite, ó. Umas sete horas já agora, né, amor? É. A gente deu banho nele agora, ó. Aí agora a gente vai trocar a roupinha dele e ver se ele dorme uma sonequinha agora. Acabou de mamar também. Que aí eu dou a mamada e depois é que eu levo ele pro banho. Que ele fica bem tranquilinho. Tá funcionando assim. Agora vamos trocar ele. Coloquei aqui o bórezinho, que ele soa muito. Tirei já a fraldinha dele. É outra. Agora vamos trocar ele. Agora são 23h10 e ele continua dormindo desde aquele soninho das sete. Que a gente deu banho e aí ele foi dormir. Então ele continua dormindo e eu aproveito pra descansar junto com ele. Vou fazendo minhas coisinhas e vou vendo ele, né, porque eu costumo dormir tarde. Então eu sempre fico de olho. Deixei a porta aberta porque meu marido tá assistindo. Então quando ele vem aí não faz o barulho. Deixei também a luz do corredor acesa porque ele tá tomando aqueles sustinhos, aqueles espasmos. Aí qualquer coisa eu já vou lá dar uma olhadinha, ver se tá tudo bem e volto pra cama. Então ele ainda continua dormindo nesse momento agora. Pronto, meus amores. Agora são duas da manhã e aí ele tá acordou pra mamada dele. Então agora ele vai dar aquela mamadinha e eu voltar a dormir novamente. Olha, de madrugada ele ficou enjoadinho, mas aí eu consegui deixar ele dormir no berço dele. Aí hoje de manhã bem cedinho, meu marido já tinha levantado, né. Aí eu pedi pra ele deixar ele aqui na cama comigo. Agora tá dormindo, já levantei, deixei dormir um pouquinho mais. Porque tava bem enjoadinho com a barriguinha ruim à noite. E aí agora que eu vou escovar meu dente e tomar um café. Foi bem mais tenso essa madrugada. Ó, o estado da manhã. Acordei assim, com muita coceira no rosto. Alergia, atacou. E madrugada... Olha aí. Atacou minha alergia de madrugada, hein. A gente tentando colocar aí pra dormir, eu espirrava, espirrava e assustava. E eu espirrei muito forte, tá doendo no corte ainda da cesárea. Tô segurando pra espirrar. Foi bem tenso essa madrugada, viu. É, meu caralho, tá lindo. É. Ele gosta, gente. Olha como ele fica relaxado. No banho choveiro, ó. Filho, tá gostoso? Vem me reviva, pai. Tá gostoso, mãe? Tá gostoso, mãe? Mamãe, gostou? Fala pro pessoal, gostei. Eu me diverti, eu relaxei bastante, pessoal. E a gente vai te decidir desse vídeo por aqui. Se vocês quiserem mais, a mamãe pode trazer mais conteúdo. De neném por aqui, tá bom? Ele ficou todo feliz, gente. Vocês imaginam? Felicidade dele, que é tomar banho no chuveiro. Gostou, mamãe? Um banhinho logo mais cedo com o papai. Esse foi o vídeo de hoje, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Desculpem os erros. Depois eu pretendo gravar mais detalhadamente. Mas só se vocês gostarem desse conteúdo. Se vocês já gostaram, já deixa aquele like, tá? Pra eu ficar sabendo aí que o conteúdo foi de valor pra vocês. Aí eu posso estar trazendo mais aqui, tá? Um grande beijo e até o próximo. Um grande beijo e até o próximo.